Bom dia, boa tarde, boa noite, turma boa Pra quem tá acompanhando o canal Melhor do Nordeste Hoje o nosso vídeo é a respeito de uma falha técnica que houve com áudio Na feira, tanto na exposição de animais como na de Abreu e Lima Então resolvi colocar um fundo musical pra gente não ficar sem as imagens E poder postar esse belíssimo trabalho e poder demonstrar pra todos vocês Agradeço a compreensão de todos e um forte abraço É isso aí, tamo junto e misturado E nos próximos vídeos espero que não aconteça o inesperado Vamos embora, cuida pra cuidar E aí 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 Música 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 Música